Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars aqui pro canal. Galera, olha com quantos troféus eu estou. Eu falei no último vídeo de ontem de Brawl Stars que eu ia formar bastante troféu, comecei a jogar bastante pra liberar o próximo Brawler do caminho de troféus. E aqui estou bem próximo de liberar o Brock, mano. Falta dois troféus apenas. E este vídeo, o objetivo dele é liberar o Brock e jogar com ele pela primeira vez. O próximo pra liberar vai ser o Dina Mike. Mas aí eu vou ter que ganhar mais mil troféus, porque demorou um pouquinho. Mas vamos aqui com o Buu no combate solitário, pegar esses dois troféus que faltam e aí começar a testar o Brock. Demorou? Perfeito, começamos aqui. Vamos ver as caixas mais próximas. Temos um Primo. Cadê o Primo? Não, Primo. O Primo não quer lutar, então vamos garantir a primeira caixa pra nós. Beleza, já temos um ponto de energia. Vamos ver se a gente consegue... Ipa! Não perde a bateria, Sam. Não perde a bateria. Ó, o Primo, ó, o Primo quer lutar. Vem cá, Primo. Primo! Ó, Primo, vem cá. Tá, o Primo não quer batalhar comigo. O Primo é chato. O Primo, vem aqui, vem. Vai, Primo, vem. Primo! Primo! Ó, louco, o Primo nunca... Ele sabe que o Buu é forte demais. Eu sempre ganho a dos Primos quando eu tô com o Buu. Então, acho que é por isso que ele tá fugindo. Demorou. O Primo não quer batalha. Este bravo, eu esqueci o nome que jogava as cartas. Eu esqueci o nome dela, mas eu não sei como o Buu... É... Como que é a interação dela e o Buu. Então, não sei se é bom atacar ou não. Ó, tem um Buu aqui. Nossa, tem um Buu lesionado aqui. Lesionado, né? Eu acho que é jogador de futebol agora, né? Só por lesão. 4 de energia. Vamos ver. Aí, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos ver se esse Buu vai sofrer aí quando... Vai sofrer algum dano de mim quando eu chegar perto dele. Vamos ver. Ó. Se essa Brawler chegar aqui perto, eu consigo levar. Vamos ver. Esse Buu tá esperando. Eu tô só à espreita aqui, galera. Só à espreita. Ih! Ixi! Será que eu entro na briga? Nossa, olha isso. Vamos lá. Vamos ver se eu entro. Eu tô só esperando, galera. Eu tô bem... Bem sorrateiro, né, mano? Eu não quero demonstrar minha posição aqui. Ó, ó, ó a Shelly. Ó, a Shelly. Ó, a Shelly. Ó, a Shelly. Vou pegar a Shelly. Peguei a Shelly. Ih, ih, ai, 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 ai. Não consegui pegar o ponto de poder, galera, porque o outro Buu pegou. Ah, vamos ver. Vamos ver. Vem aqui, Buu. Vem aqui, Buu. Deixa eu pegar a espreita. Nossa, tem tudo Buu. É só Buu aqui. É só Buu. E eu acho que eu vou ficar por último. Vamos, vamos entrar pra luta. Vamos entrar pra luta agora. Vamos ganhar. Êêêê, galera, vencemos. É... Eu tava bem escondidinho e consegui a vitória. Sete troféus aqui com o Buu. Perfeito. The Buu. The Buu. Nobody beats the Buu. So, I'm a droga. Yes. Pronto. Liberamos o novo Brawler. Rapazes, eu tô muito feliz. Estamos em uma nova liga. Eu acho que é a liga bronze 1. Vamos clicar aqui. E coletar o novo Brawler e ver qual é que é desse Brawler. Comenta aí se você já tem esse Brawler. O Brawler Brock. Quero saber se todo mundo tem aí esse Brawler. Comenta o seguinte. Eu quero que você comente qual foi o último Brawler que você liberou, tá? Comenta isso aí. Demorou. O Brock dispara seu lança-foguetes de longo alcance contra seus inimigos. Seu Super é um bombardeio de foguetes balísticos que destroem qualquer cobertura, tá? Vamos selecionar aqui o nosso novo Brawler, o Brock. Selecionar. Perfeito. Vamos abrir essa caixa só pra ver se vem pontos de poder do Brock. Não, deixa eu ver se tem na loja alguma coisa parecida com isso. Na loja. Na loja. Não temos, tá? Vamos agora no modo combate solitário, mais o modo tudo ou nada que tem aqueles robôs, tá? Vamos ver como que ele vai se sair aqui o Brock. Mano, primeira vez jogando com o Brock. Eu sei que ele ataca a distância. Então vamos ver como que a gente lida com isso. Vamos ver. Ah, aí, ó. Vixe, mas eu preciso de cobertura aqui, galera. Olha minha vida, olha minha vida. Hã? Por que eu morri? Para que... Mano, eu ganhei troféu ainda, porque tá embaixo o nível de troféu, né? Não tenho zero troféu com ele e já ganhei um troféu só pra ficar em último. Mas eu não entendi por que eu morri. Será que eu fui robô e nem percebi? Eu vou ter que ver na edição, mano. Porque eu nem vi o que me matou. Ou será que foi a bolinha elétrica da Jessie? Eu tô com a dúvida agora, mano. Eu quero ver... Eu quero editar o vídeo logo pra ver o que aconteceu nessa parte, mano. Sai, sai, sai. Eu tô ruim de mira. Tô ruim de mira. Vixe. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos ganhar um troféu. Não, não ganhamos nada agora. Agora a gente ficou em décimo, mas demorou. Galera, eu tenho muita dificuldade em jogar com o coach, agora com o Brock, porque são Brawlers que você tem que ser bom de mira, né, mano? Eu não consigo ir muito bem. Ah, agora que eu acertei, tava imune, né? Aí, acertei. Acerto. Não, não. Errei. Vamos pegar um pouco de energia. Vamos ver. Como que chama esse arqueiro? Ó o voo, ó o voo chegando aí. Sai daí, voo. Nossa, errei todos os foguetes, mano. Mano, por que eu não consigo acertar os foguetes? Olha isso. Ah, tem um robozão aí. Um robozão. Acho que era o robozinho que ia atacar, não o robozão. É mais suave. Tá, a gente sai em sexto por enquanto. O Brock, o Brock não. O Bull. Vem aqui, Bull. Bull. Aí, acertei. Vamos tentar destruir o robozão. Ai, quase acertei aí o Bull no meio do caminho. Opa, o robozão destruiu. Não. Sai daí, robozão. Sai daí, robozão. Ó o robozão, sai daí, mano. Sai daí, robozão. Ó o robozão, sai daí. Para de me seguir, mano. Eu tenho que pegar essas fichas. Pronto. Não, não. Eu travei. Não, eu travei na caveira, mano. Eu travei na caveira. Não vi que tinha caveira, mano. Eu travei na caveira. Nossa, que chato. Eu morri pra um robozão. Tá, vamos pra outro modo de jogo, mano. Vamos pra outro modo de jogo. Vamos pro, sei lá. Vamos pro robo. O robo é da hora. Vamos pro robo. Eu travei na caveira que tava no chão, mano. Eu não acredito que eu travei na caveira. O robozão me esmagou, mas suave. Agora temos o Frank e o Ricochet, se eu não tô enganado. Eu acho que é o Ricochet. Tá, vamos lá. Ó a Jessie. A Jessie não, a Shelly. Ai, o Primo. Eu não vi o Primo. Tá no meio do mato. Tá, vamos proteger isso daqui. Ó esse Bo. Esse Bo. Ó o Primo. Sai daí, Primo. Sai daí, Primo. Beleza. Consegui matar o Primo. O Bo chegando perto. Vamos tacar. Não. Será que vale a pena? Não vamos gastar o Super aqui, não. Não vamos gastar o Super aqui, não. Vamos gastar o Super lá no cofre dos adversários. Vamos surrateiramente por aqui. Como quem não quer nada. Vamos chegar aí. Cuidado. Olha lá. Pronto. Acertei aí. Fiz um dano bom. Mas o Bo vai me matar. Mas eu fiz um dano bom lá. Quase empatei a partida. Só não deixa esse Bo chegar aí. Não, mano. Não pode deixar o Bo chegar também, né, rapazão? Nós conseguimos recarregar de novo aí o nosso poder. Vamos chegar de novo aqui. Faz muito dano essa... Essa... Esse poder do Brock. Aí, ó. Pronto. Nossa, nem esse Bo é chato. Na moral. Na moral, na moral, na moral, na moral. Recarrega. Eu ia recarregar o Super, mas... Não vou ter, infelizmente. O Bo tá sozinho. O Bo tá sozinho. Meu 29%. Eu vou ficar um pouco aqui pra defender, senão complicou, mano. Meu, galera. Vai atacar lá. Vai atacar, Frank. E ricochei, ataque. E eu vou defender um pouco aqui. A gente precisa de um pouco de dano lá. Vai. Ah, ele chegou, mano. Como que o Bo chegou? Não, vai. 20 de vida. Ele chegou com 20 de vida. Agora tá com 9%. Complicou demais. Complicou demais. Ah, deixa eu perder, galera. Deixa eu perder. Meu Deus, galera do céu. Mano. Meu time... Ah, ó também. Todo mundo tinha pouco troféu com os nossos Brawlers. E os caras eram tudo pró, ó. Tudo com 200 troféus e a gente com nada, mano. Ah, aí complicou. Os caras eram muito mais experientes com os Brawlers deles. Então, não sei o que a Supercell fez aí nesse matchmaking. Os caras fizeram matchmaking meio zoado nessa partida. Porque não era muito justo, né? Os caras estavam todos com 200 troféus e a gente com 10 troféus, tá ligado? Em cada Brawler. Aí complicou um pouquinho. Um pouquinho não, complicou bastante. Mas agora não tem problema. A gente vai superar isso daí. Ai, esse primo... O primo complica demais. Tá quase carregado no Super. Falta um tiquinho de nada. Tá, beleza. Acertei o Colt. Acertei o Colt de novo. Acertei o Colt de novo. Ai, 60 de vida. Pronto. Vamos, vamos. Faz dano, faz dano. Faz dano, Seno. Faz dano. Não! Beleza. A gente conseguiu tirar um daninho. A gente tá vencendo... Não, a gente tá perdendo, na verdade. Porque o primo tá aqui. O primo não pode tá aqui, mano. Quem deixou o primo chegar aí? Meu... O Colt me matou na minha própria área. Tá. Vamos matar esse primo aqui, por favor. Galera, mata o primo. Beleza. Vai, vai, vai lá. Alguém ataca lá. Eu vou ficar pra defender aqui com o morteiro. Ataquem lá. E vamos ver se a gente consegue, pelo menos. Pronto. Defende aqui. Defende aqui de novo. Bem, meu Deus. Quem me matou agora? Eu não tô vendo que tá me matando. Eu vou atacar. Defenda-o, então. Nossa, eu sou muito ruim com o Brock, mano. Eu sou muito ruim com o Brock. Eu tô sem noção do que eu tô fazendo aqui. Outra vez o primo chegou e eu não vou conseguir me defender, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, olha, 6%. Já é. Ah, vou tacar isso daí. Já perdeu nossa batalha, mano. Não tenho o que fazer. Ó, o primo chegando de novo. Olha a Penny chegando por aí. Tira a Penny, ó. A Penny tá chegando. Mano, o nosso cofre tá com nada de vida, tá ligado? Tá com nada. Qualquer coisa vai destruir. 4 de... Mano, eu não sei o que tá acontecendo. Olha os Brawlers do time adversário. Tem o primo com 300, quase 300 troféus. A Penny aí tá com 323 e o coach tá com 12, normal. Mas aí, olha o nosso time. O meu time... Eu com o Brock com 6 troféus que acabei de pegar o Brawler. O... Como que chama isso daqui? O Bar... O Barry? Barry... Ah, esqueci o nome dele. Barry... Barry? Não sei o nome dele. Tá com 23 troféus. E a Penny tá com 78, mano. Então tá meio injusto esse matchmaking. Mas eu não sei se é pra ser assim. Comente se acontece com vocês também. Deixa eu ver o nome. Daryl. Não, Daryl não. Nossa, esqueci. Barley, 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 galera. O nome do robô. Vamos aqui só uma saideira aqui no Pique Gema pra ver se a gente consegue uma vitória com o Brock, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Temos o Poco e o Barley no nosso time. Vamos ver se a gente sai desta partida com a vitória. Beleza. Não morre. Não morre. Tô ouvindo o Poco. Não, não sei. Boa, Poco. Me curou. Pega gemas aí. Pega gemas. Vamos aqui garantir a nossa geminha. Beleza. A gente tá indo bem por enquanto. Tamo garantindo aí a área de dominação das gemas. Ae, tô com um quarto de amante já. Derrubou o bull. Suave, suave, suave. Vamos tacar uns foguetão aqui, ó. Espero eles chegarem e tacar um foguetão. Cadê vocês? Os caras estão... Mano, os caras estão indo mal, mano. A gente tá indo muito bem nessa batalha. Vamos tacar aqui no bull. Fizemos um bom dano no bull. Agora só fazendo um dano em mais. Pronto. Já temos recarregado o super dele. Tem uma gema aqui, mano. Shelly se não vai... Jesse... Não, Shelly, né? Shelly não vai pegar. Pronto. Vamos pegar no bull aqui. Peguei a gema. Não! Pega a gema! Pega a gema! Pega a gema! Pega a gema! Não, 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 não. Perdi minhas gemas. Tá, vacilei agora. Não podia ter morrido lá na frente. Mais status que o controle ainda, eu acho. Status que o controle ainda. Conserta esse bull. Acertei. Beleza, beleza, beleza. Agora sim, agora sim, galera. A gente vai garantir a contagem regressiva. Agora corre, Sam. Corre, Brock! Corre, Brock! Corre, Brock! Corre! Tá, não tem problema. Eu morri, mas os caras têm muita gema ainda. 10 segundinhos. E a gente vai vencer. A gente vai levar essa vitória. Aê, galera! Aê, galera! Vitória com o Brock! Primeira vitória no pick gema! Pick gema que me deu muita raiva no vídeo de ontem. Se você não viu, vai estar nos cards aqui. Confira. Ó, agora tava um pouco mais equilibrado. Na verdade, tava... Não, na verdade, tava meio injusto pro nosso time, porque tem o Barley com 150 troféus. E o pessoal só tem um... Tem um bull com zero troféus, mano. E aí o coach com 12. Sei lá. Tá meio zoado o matchmaking. Não sei se vão mudar isso depois. Mas eu curti jogar com o Brock. Só falta um pouco de treino. Lógico, galera. Eu vou tentar melhorar aí com ele. Estamos agora a caminho do próximo Barley. Do próximo Brawler, que é o Dynamike na Liga Raio. Prata, sei lá. Muito obrigado por assistir o vídeo daqui. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreva no canal pra mais vídeos. Ativa o sininho pra não perder a notificação. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Falou! Tchau!